Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará Sempre há de existir, um novo amanhã preparado pra mim Eu me enredo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra te ver Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu Eu me enredo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra te ver Eu me enredo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra te ver Eu me enredo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra te ver Eu me enredo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra te ver Eu me enredo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra te ver Eu me enredo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra te ver Eu te reto ao Teu pé É tudo o que eu preciso Eu te reto ao Teu pé Eu te reto ao Teu pé É tudo o que eu preciso Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu te reto ao Teu pé